E aí, o Marcola tá aí, esse chupeta? Aqui? O Marcola, sou eu, ele tá aí? Tá não, tá não, mano. Tá não? Tá na ilha? Ah, pode crer, olha. Tomara que o China não empresta, papo reto. Aí ele vai ter que vir atrás de mim, e aí eu só vou vender por 3 milhões pra ele largar do seu ataro. Só pra ele largar de ser trouxa. Você já tem visual dela? Fica vendo, eu vou tirar ela da praça, olha como é fácil. Eu vou falar no ouvidinho dela, FJ, ela já vai ficar toda doida. Nossa, é ridícula. Alô? Ixi, ainda tá carregando as bandeiras aí. Fala, Pilar. Não, agora eu quero falar com você não, otário. Vou ter que levar no hospital, deixa eu levar no hospital. Deixa eu levar essa manhã aqui no hospital. Vou levar ela no hospital aqui, galera. Vamos levar ela pro hospital, vamos levar ela pro hospital. Boa, já me facilitou. Top, né? Top, já é boa. Vai, vai, legal daqui? É legal, né? Legal, hospital legal. Caralho, velho, que time. Quase eu fui nesse time aí, viu? Não sei como, filho. Não, no legal, pode ser no legal mesmo. Legal. Uhum. Ela vai levantar no legal? Não, eu vou levantar ela no legal, que é bom que eu saio com ela, tranquilo. A gente entra aqui, tá ligado? Fica suave. É, aquela lourinha lá, com engramento na cabeça. Nossa, ela só não pode tomar óbito, né? Imagina se ela tomar óbito, que perigo. Aí você pega ela e... Nossa, eu pego ela e levo, foi legal. Olha o cara do México ali, chegando com o povo, aviado. Oxê, mas não era perdido, não? Ei, 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 esse corpinho que você tá pegando aí, amigão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que que é isso, que que é isso, que que é isso? Que que é isso, que é isso? Que querido? Pegue esse cara e some daqui antes que eu te mate junto com ele. Uai, some. Mude isso. Some. Não sei ele. Como é, inimigo? Não, não, não é pra ajudar, não, não é pra ajudar, não, não é pra ajudar. Isso aí foi óbito, não é pra ajudar, doutora. Não é pra ajudar, isso aí tomou um tiro na cabeça. Pode ver aí que ele tomou um tiro na cabeça. Não é pra ajudar, não. É, ele vai pegar. Pois é, tomou um tiro na cabeça. Pior que não tá com nada, né? Mas ele tomou um tiro na cabeça, viu? Deixa eu tirar ele daqui. Tá de sacanagem, né, rapá? Moral, eu poderia gastar minha munição, aí eu falar, não, vai ser à toa. Então deixa quieto, tá ali, ó. Minha amiga! Te trouxe aqui. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, que princesa, hein? Cheirosa, hein? Nossa, ajuda ela. Mas vai dar um passeio romântico. Pela mamãe. Tô pegando um juiz aqui agora. Ixi, isso aqui ficou meio estranho, pera. Em outro tipo, pra sequestrar. Ficou meio esquisito isso aqui, né? Ficou meio estranho. Ela vai pedir pra mim cobrar de você, viu? Ué, ué, ué? Que isso, doutora? Que isso? Pra cobrar de mim? Nossa, tá bom. Deixa eu apagar aqui. Quanto fica aí, minha querida? 500. Oi, seu pix? 1895. Fala, meu brother. Que que foi? É o Gabi. E aí, Gabi? Você tá bem, Gabi? Obrigada. De bala? Vai me dar uma garona. Qual? Você é a namorada do 5K? Não. Namorada de quem? Casada com o... Um dos mantos do Mantem. Entendi. Já traiu ele? Nunca. E nem tenho pretensão. Eu acho que você tem cara de quem trai. Sai fora. Bora, doutora. Bora, doutora. Ô, meu salvador. Oi. Meu nome? Hugo. Você pode me explicar o que aconteceu? Vem cá, vem cá. O gostoso. Mano, você acredita que foi um carro? Bateu, te explodiu. Doideira. Não, não acredito. Sério, vou te levar lá nas suas amigas. Por favor. Vamos lá. Chega aí. Que apê, Copom? Tá na mão, central. Seguinte, está sendo sequestrada. Fechou? Essa é a ideia. O bagulho é doido. Que é o crime. Valeu? Não é o crime, não. Pegou a ideia, menina? Peguei. Tá armada? Eu não mando... Mandar lock aí pra vocês. Não, não. Vou mandar lock aqui. Fica paradinha. Paradinha, paradinha. Sem puxar o celular, sem fazer nada, menina. Tá rindo de quê? Tá de sacanagem, tio? Aê. Papo é reto. Encomendaram tua morte, doutora. Pegou a ideia? Tu é juíza da cidade, né? Pois é. Pois é, encomendaram tua morte. Nós vai negociar, valeu? Vai, desce do carro. Não é só eu de juíza não, viu? Tá, mas encomendaram a sua morte em específico, entendeu? Pode algemar ela aí. Tem algema? Tem. Pode algemar. Pegou aço! Bora, 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 menina. Quer botar ela aí em outro carro? Quer que eu coloque... Pode ser no meu aqui mesmo, tá só? Pode ser no seu, doutor. Pode vir. Colocar aqui, ó. Coloca ela aí. Aninha, revista ela aí. Sai, fora. Apeludo. Ui, que perigo. Revista ela aí, vê se ela tá armada. Isso aí é... É a vida de uma cidadã que fica muito na praça. Coloca ela aí, Moura. Passa o cinto nela também. Já quer levar direto pro contato, já tem. Passa o cinto nela aqui, ó. Passa o cinto nela aqui, ó. Passa o cinto nela aqui, ó. Quanto o contato vai pagar pra nós fazer esse serviço? Não foi combinado. Conversa com ela, conversa com ela. Porque daí, qual coisa, a gente negocia a vida dela aqui, entendeu? Seguinte. Vou te explicar a situação, tá? Pagaram. Resumidamente. Pagaram pra nós te sequestrar e pra te matar. Certo? Essa é a visão. Parada é o seguinte. Não vou revelar... Não vou revelar quem é o contato. Mas... Cuidado só pra não vazar o nome do contato aí, viu? Não vou revelar quem é o contato, mas a parada é o seguinte. Quer pagar pela tua vida? Quanto? Então, vamos descobrir quanto o contato vai pagar e a gente negocia. Fechou? Fechou. Quando tiver a resposta aí do valor, me avisa. Mas esse contato é mulher ou é homem? Só pra eu ter um... Hum... Não posso te falar. Ah, fala. Ah, não posso. Fala, por favor. Você salvou a minha vida. Eu salvei a sua vida, né? E me sequestrou. E te sequestrei. O mínimo que você pode fazer é falar se é um homem ou uma mulher. Só pra eu... Por enquanto, não. Vamos mantendo o sigilo. Melhor. Fechou. Um... Um milhão o contato pagou. Quanto você tem aí pela sua vida? Um milhão que eu vou contar. Pode me matar, meu amor. Pode te matar? Então vai. Pode ir. Pode ver a localização aí, ó. JN. Pode me matar. Ela preferiu morrer. Que porra é essa dele? Pode me matar, mano. É, então. Que... O que é isso, mano? Eu não tenho esse dinheiro. Vocês estão falando que ela pagou milhão. Você não tem contato? Você não tem contato? Você não tem nada? É a primeira vez que eu vejo alguém falando que pode me matar. Mas é. Normalmente a galera tenta ficar viva, tá ligado? Não, moço. Mas eu não... Os contatos que eu tenho é tudo. É mais explodido do que eu. Ah, então... Pobre, mano. Você vai morrer. Então ele vai descobrir quem queria te matar ainda. Quero ver uma discussãozinha, tá? Bota pra quebrar antes de morrer. Fala, habla bem nela, viu? Já que você vai morrer, é a mulher. Fechou? É, já que você vai morrer mesmo, já sei pela morte. Tá meio que é coisa que não tá, não tá? Sobre o processo aí. Os processos que você tem em dias. Como é que funciona? Você vai morrer, né? Passar pra outro juízo, né? O problema é que não só tem o de juíza, né? Mas o processo tava com você, né? Não. O processo é tudo com a desembargadora, né? Ah, então depois a gente vai atrair a desembargadora e tira mais dinheiro da trouxa que tá pagando pra te matar. Poxa, é um advogado, é juiz ou é um desembargador? Ela falou... O cara falou assim que não é que o seguro tá aqui agora, não, viu? Sério? Quanto tempo? Hum, tá muito ocupado. Ah, nem ferrou. Não, então vou levar. Mas a gente pode matar. Não, mas eu quero ver esses... Eu tenho um pedido pra ela aqui, eu aqui. Você não... Me manda o número, me manda o número. Já te mandei, já te mandei. Caraca, hoje tá chovendo legal. Você não mandou, não? E aí, todas as armas que tem aí do porte de arma aí que sobrou, me dá? Pra mim aqui, ó. Que arma, meu amor? Que arma. Mas vocês dão pra porte de arma aí, eu quero uma aí, eu vou dar várias. Mas quem dá arma é a polícia, não sou eu. Toda sua. Você desembola, ferrila, toda sua. Eu posso autorizar. Descaneia aí, meus amigos, QR Code. Eu vou te processar, eu vou te processar. Na moral. Vamos negociar pela minha vida, então, aí. Ah, graças a Deus. Pela primeira vez que eu joguei o vídeo. Uma limpeza, um negócio aí. A gente... Vai que vocês estão sendo investigados. Você quer fazer barrer a favela? Vamos, vamos, vamos negociar aí um negócio. Ser uma corrupção. Uma corrupção. A gente pode estar negociando. Você pode negociar sem nenhum policial mais. Você quer me prender. Deixa eu bota alguma vez que não pode me prender. A gente pode tentar fazer isso aí, vai. Ah, o contato não tá atendendo. Esse contato não usa bagulho pra atender, tá ligado? Tem que mandar mensagem falando pra ligar. Eu vou dar um negócio pra você. Esse contato tá muito devagar. É, mas... Você tá querendo que seja mais rápido a tua morte? Não, não tô querendo que seja mais rápido. Eu tô querendo que... Tropa, faz aí, ó. Escaneia o QR Code. Escaneia o QR Code do pai. Faz a boa. Esse QR Code, ele dá dinheiro pra quem escanear, hein? Escaneia o QR Code aí, meus amigos. É uma coisa muito louca, né? Pior que a cabeça da mulher tá atrapalhando o QR Code. Eu tava na praça. Deixa eu ver se tá dando pra escanear. E agora eu tô sendo sequestrada. Tudo muito rápido. Uma loucura. Sai de cima do QR Code, cara. Escaneia aí, pode escanear. Tá funcionando. Escaneia, Tropa. O QR Code aí. Faz a boa. Quem escanear ganha 5 reais no Pixies. De graça. Mano, vamos pra outro lugar, né? Nós estamos no meio de um sequestro no meio da rua, né? Meio estranho. É, verdade. Escolhe aí, F. Vai. Marcha. Tompinha aqui, ó. Eu ia falar pra você saber aonde. Aqui, ó. Vem cá. Não, doutor. Aqui é legal. Eu tô com tanta comida, doutor. Eu não tenho um real. Oi. Quem é na voz? Marijuana. Opa. Marijuana. Tamo com sua encomenda, tá? Só que é aquela. Você pagou pra gente pegar ela, não pra matar, entendeu? Tranquilo. Só dá uma pavor aí, tipo, ela se vira daí pra frente. Como ela disse pra mim, ela é a soberana, ela resolve tudo. Você não quer matar ela? Ela é a soberana, ela resolve tudo. Ela se vira daí. Só dá uma pavor, eu tenho que tirar uma grana dela aí pra você. Então, o problema é que ela falou que poderia até matar ela. É sério isso? Sério, sério. Sério, que ela não pagaria pela propaganda. Ela não pagaria, ela não pagaria. Você não quer vir aqui? Eu acho que seria legal você ir, tipo assim, frente a frente com ela. Dando uma bala, assim, na cara da plau. Seria legal. Então, o foda é que agora eu não consigo de fato, velho. Eu e o seu te espero? Quanto tempo? Então, é uma coisa que vai ser bem demorada. Bem demorada mesmo. Então não seja por isso. Eu levo ela aí. Tá de boa. Não dá. Não dá pra trazer ela aqui, entendeu? É com viga. Eu peço pra ele te liberar e você vir fazer esse serviço. Não dá. Você não tá entendendo. Não dá. Eu vou ter que ficar aqui, entendeu? É tipo assim. Caraca, mulher. Tá entendendo. Tá, então não é pra me matar amanhã. Nossa, se ela mandar um milhãozinho é... Stonks, hein? Já fizemos farm hoje. Tu quer que a gente mata mesmo? Acho que são muito altos, né? A chuva. Tá, é... Mas então não é pra me matar ela, é isso? Hein? Não, é que eu queria ver você matando ela, mas já que está... Você não vai poder vir, tá suave. Vamos ver o que eu desenrolo aqui, demorou? Nice, fefe. Fechou. Conversa aqui. Prefeita aí, mano. Na moral, agora eu fiquei até curioso pra ver o que essa mulher tá fazendo. Entendeu? Então tu vai tentar. Assume aí, ô, John. Tu vai tentar chegar a dois cacá pra quem? Pra quem você conhece? Dois milhões? Dois milhões. Dois milhões, e aí a gente te libera e foda-se você e a pessoa que teve alguma coisa a ver com isso, tá ligado? Exatamente. A parada é a seguinte, doutora. Você ainda vai ter que passar um pano aí pra nós, entendeu? Pegou a ideia. E você tá devendo um favor pra gente. Pegou a visão? Pejuíza. Peguei a visão. Então você vai arrumar a grana, nós vai te liberar. Você vai fazer... Acesse aí, acesse aí. 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 O que é isso, velho? Tá tudo de final. O que é isso, chupinto? Papo reto, mano. Que praia é essa, mano? Doença. Deixa eu ver o que é que essa Liz tá fazendo que ela não pode vir aqui agora. Será que ela tá na ADP? Mano, que menina, velho. Pô, nós pegamos o contato. Achei que ia rolar a maior discussão, tá ligado? Uma maior treta doida. Cadê a ADP? Caralho. A galera não tá nem na ADP. A Alviga tá aqui. Quem é ela? Ela é... Ela tá aqui. Essa é a conversa tão importante que ela... Tá. Entendi. É a conversa com... Com... Deixa eu ver aqui na ilha como é que tá o clima. Conversa com um Viga e... Três soldados e um sargento. Não tem mais ninguém aqui. Tá. Tão aqui, ó. Caraca, mano. Doideira. Que isso? Que isso, velho. Tá. Mega tá morto. Tá. Por favor que o Viga te pediu. Eu nem sei qual favor que ele me pediu. Qual que é a AD do Marcola? Quem sabe me dizer. Tá. Beleza. Cadê os copos? Estão ajudando o copo aqui. Por enquanto. 4, 3, 2. Deixa eu ver. É não. 7, 6, 8. Agora vamos ficar chutando em D. Aí vocês estão de sacanagem, né? Não. Pra invadir a civil. Não era BK. Pra invadir a civil o quê? Ah, verdade. É verdade. Tem essa ideia também, né? Que a gente precisa fazer. Deixa eu ver. Caraca, só passaram e dê errado, velho. Vou botar um pneu aqui. Beleza. 310 é nosso. Ótimo. Continuando a ver um bagulho, tá? Tu vai pedir tudo. Você quer nossa favela? Oxe. Ué, 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 ué. Tá. Beleza. Consegui a atenção do BK. Amém. É, essa parada do Viga, eu vou ter que ver se ele quer ainda. Tá aliando. Não sei se ele quer. É uma boa essa parada aqui da Juíza. Deixa ela ter ruim de falar. Deixa ela falar. Irmã, você tem como me emprestar 2 milhões de reais? Não tá morrendo. Olha como ela é falsinha. É pra comprar um negócio aqui, irmã. É, fica rindo, que eu vou te dar um tiro na... Estourar sua cabeça na bala. É comprar um negócio, irmã. Só manda os 2 milhões. Tá aí. Boa, irmã dela tem. Eu tô enchendo o saco porque me manda esses 2 milhões. Boa. Caraca, nós ganhamos 3 milhões fácil, velho. Mais arma. Hoje foi Stonks. Mulher, por favor. Fala que é um carro, é um carro. Helicóptero. Não, mulher. Tá tudo bem. Eu só quero 2 milhões. Pra comprar um negócio aqui comigo. Um helicóptero. Eu, minha abençoada, fala que é um helicóptero. Tá bom, então. Tá bom. BK, dá em cima da Aninha só pra ver a reação dela. Ela disse que não tem. É boa ideia, hein, Júnior Santos. Quanto ela tem? Mas você não convenceu ela também? Meu... Mas... Menina, na moral, você é tonta. Papo reto, mano. Eu tô pra isso. Então, passa o número da tua irmã que a gente vai ligar pra ele e vai falar que você tá com a tua vida na nossa mão, então. Pera aí que o moço vai falar com você. Pera aí. Nossa, toda lerda. Tu é juíza mesmo, mano? Na moral, lerda desse jeito. Papo reto. Tu quer ligar pra ela? É o contato dessa sonsa aí. Vai, me passa aí. Eu tô olhando seu celular, viu? Sai da Tzab, eu vou te matar, menina. Não vai fazer que nem a Juma. Eu tô passando seu número. Quatro, cinco, dois, fala. Fala. Meia, quatro, zero. Qual o nome dessa idiota aí? É, Priscila. Flipix DZN mandou cinco reais. Nos sabquinhos me comem NMR. Ele faz o doeste seu fã. Seus namorados, você tem namorado? Moça? Se não tem, o podcast está interessado. Que que você quer, Aurora? Eu tô ocupada. Não é Aurora que não ouça comédia. Seguinte. Que que é você, filha? Essa zerrou ela aqui. Filha? Tô com voz de mulher ou voz de cabrito? Quem é você? Te devo satisfação? Não, você tá me ligando. Você me deve satisfação. Tá, a ideia é o seguinte. Tô com a comédia aqui da tua irmã, prima, tia, sei lá. Papagaio, periquito, o que que é. Dois milhões na cabeça dela, senão vou matar ela aqui. Fechou? Vou encher ela de bala. Vou estourar a cabeça dela. Fechou na bala. Vai querer ou não vai? Moça, não cai em trote não, moça. Vai querer ou não vai? Não cai em trote não, filho. Você vai passar trote pra cachorra da sua avó. Você tá achando que você tá falando que tem eu, hein? Ah, é? Não é possível isso. Mano, na moral, a menina falou assim, você vai passar trote na cachorra da sua mãe. Cara, sabe o que tem que fazer? Tem que dar uma dourada nela, só pra ela esquecer tudo, na moral. Eu vou te matar, menina. Pode dar. Vou te matar. Porque essa daqui merece uma dourada, você tá ligado, né? Pode matar. Aí ela falou assim, aí pode me matar, a irmã dela tá cagando pra vida dela. Você não vai voltar. Eu tenho duas munições e uma vai sem você. E aí? Nossa, pelo amor de Deus. Manda foto, manda foto, manda foto pra irmã dela. Mo, aponta a arma aqui. Pode apontar. Vamos apontar aí. Mo, aponta a arma aí. Vamos apontar aí. É uma pra cada um, né? É uma pra cada um, né? Ah, é vocês. Eu mando a foto, né? Pode, pode. Desculpa, eu vou pegar. Vê se a arma tá na cara. Vê se a arma tá na cara. Calma aí, eu não vou pegar você, só vou pegar a arma na cara da cabeça dela. Mo, me perdoa mesmo, é difícil. Ela não é certa das ideias, não, mo. Não faz isso comigo, não. Boa, mo. Caralho, você tá... Tá engasgando ou doença? Que choro é esse, velho? Tá com dor de barriga? Caralho, parece que tava cagando, mano. Você tá com dor de barriga? A gente chega a grudar no vaso, cara. Você quer ir no banheiro, pô? O cara, ela tá chorando. Ai, pedofão de merda. A mulher não me atende. Na moral, se fosse pra matar, velho... Olha a foto da tua irmã e na Jeep aí, ou sua comédia. A próxima vez que se desligar na minha cara, eu mato ela. Fechou, vou estourar o crânio dela na bala. Você é ruela. Tá de tiração, tio? Vou te dar dois minutos. Vou te dar dois minutos aí pra tu pensar. Tu vai olhar a foto dela na Jeep. Demorou? Na Jeep. Na Jeep. Dá uma olhada. Fé. Opa, alguém já me procurou aqui e perguntou. Quer quanto pela vida dela na Jeep? Caraca, tá valendo bem. 50 milhões. JN, você tudo mandou 5 reais. Não, mas é pra me matar ou pra me salvar? Calma, né? Qual furra pra você não e o alemão não, caralho? Eu tô valendo 1 real pra você não e o alemão não, caralho. Sim. Foi eu, cara. Foi eu, foi eu. É, sério mesmo. O qual? O da mãe? O da mãe, o da mãe. O cara mandou assim. Quer quanto pela vida dela? Falei 2kk, ele nem conheço. Era só pra saber mesmo. Boa sorte. Top. Vou te matar, mãe. Manda assim o seu folgado também. É um ano mesmo no tempo. Quer falar as últimas palavras? As últimas palavras? Você sabe que com essa aqui você não volta, né? Tu, ó. Você vai dar um jeitinho de conseguir o dinheiro ou não? A única pessoa que eu tinha pra conseguir isso é a minha irmã. Cara, você, o que que você é? O que que você é da prefeitura? Você é juíza no bagulho. Você é juíza? Tu ganha mais de 30 mil por mês e tu não tem nada. 30 mil por mês? Tá de sacanagem, mano. Eu não ganho esse dinheiro, não. Não é possível, velho. Eu não ganho esse dinheiro, não, moço. Vou ligar a última vez pra tua irmã aqui. O que que tu quer? O que que tu, tipo assim, tu tem assim pra oferecer pra gente? Uma coisa valiosa, assim, tá ligado? Tem algum processo contra a gente? Não, moço. Você acha que alguém processa mais nós que manda aqui, ó? Nós que faz o corre? Bate no peito, bate no peito, mano. É nós aqui, ó. Que bate nos peitos e faz o corre, ó. Não, olha. E aí, vai querer ou não? Então, deixa eu te falar uma coisa, né? Fala. É louco que nada, moço. É o que, amiga? A gente é uma família humilde, sabe? A gente... Ô, menina, de história triste já basta a minha. Para de chorar aqui no meu ouvido, senão eu vou matá-la agora. Vai pagar os dois milhões ou não? Dois milhões, dois milhões. Eu vou pensar que a gente consegue arrecadar esse dinheiro. Me manda uma mensagem que eu te mando esse dinheiro. Você é gaga? Me manda uma mensagem que eu te mando esse dinheiro. Nossa, eu não sei o que eu vou... Você vai mandar na DIP. Tu viu o usuário que mandou a foto lá? Você vai mandar o dinheiro por aquele usuário. Pegou a visão? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Aprende. Aprende. Que isso, velho. Tá ouvindo? Aprende. Manda o dinheiro aí no usuário. Vou te dar dois minutos, senão vai acabar com a vida dela. Tá ouvindo, menina? Ai, tá bom, tá bom. Você vai conseguir o dinheiro ou não? Eu vou conseguir. Quê? Você vai conseguir o dinheiro ou não? Eu tô vindo aqui, moço. Calma aí. É isso. Aralho. Você é louca? A menina tá chorando, velho. Porra, mano. Aí é foda. Já pingou aqui, tá? Já pingou um e quinhentos aqui. Um e quinhentos. Opa. Eu gosto. Então, calma que vai pingar mais duas milhas agora. Ah, tá de sacanagem, né, velho? Mano, tirou a foto de alguém que tá reparando uma gele branca. Quem é que tá reparando uma gele branca aí? Quem é dos nossos que tá reparando uma gele branca? Quem é? Quem é? Ou sequestraram ou sequestraram ou sei lá, velho. Isso daí pode sentir, velho. Não tem mais aqui, é padrão, velho? É, sei lá. Suspeito. Ah, eu vou matar essa mulher, velho. É isso. Ligar a última vez pra amanhã. Olha a tablet. Olha a tablet. Tablet é boa, hein? Tablet. É legal. Já olha o tablet, já. Minha última ligação. Não, deixa eu te explicar uma coisa, né? Aqui a gente chegou recentemente aqui, né? Pegamos nossos passaportes recentemente. E o nosso celular que a gente ganhou é o fornecido pelo Poder Judiciário. E eu tô tentando, que tô tentando acessar esse aplicativo aí que você me falou, tipo, web, e tá dando bloqueado. Aí eu não sei como que a gente vai fazer. Tá, eu tô com sua irmã. Você vai pagar ou não? A gente tá disposto, nós estamos dispostos a negociar, mas aí eu preciso de um meio de comunicação com você. Aí eu vou ver aqui o que eu consigo. Esse é o meio de comunicação. Eu já te dei tempo já demais. Quanto você tem agora pra pagar? Quanto você tem agora? Eu não tenho acesso ao negócio lá que você falou. Tá, mas eu tô com ela. Você não entendeu isso ainda? Tá, mas eu não sei se fosse realmente com ela. Quanto você tem pra pagar agora? A gente já arrecadou aqui que é R$8.000. R$500.000? Manda esse dinheiro aí no meu Pix aí, antes que eu mato ela aqui agora. Mas qual é o seu Pix? Você vai sacar esse dinheiro aí, fechou? Vai deixar dentro de um carro, numa localização eu vou pegar, valeu? Mas eu preciso falar com a Aurora. Se ela tiver realmente com vocês, eu tenho que ligar pra ela e confirmar com ela. Não sei se é golpe isso daqui, porque como eu disse pra você, eu não tenho acesso ao aplicativo. Ah não, vou matar ela, na moral aí. É que eu fico pensando, cara, ela pode me ajudar? Será? Vai que um dia eu, sei lá, sou preso, e ela me libera, ou não. Vai começar a passar pano, varrer e atender quem a gente vai chegando. Liga pra tua irmã aí, e fala que você tá sendo sequestrado. E eu vou ser atendente, tá ligado? Aí tu já pode começar a varrer já, tu já pega pra varrer e tudo mais. Não, tu vai passar pano e vai varrer, entendeu? E aí eu vou ser atendente, aí a gente vai revezando, dependendo do horário. Sai do WhatsApp, senão eu te matar. Eu tô ligando pra ela, moça, eu juro. E varrer, tá ligado? Priscila, por amor de Deus, eu estou sendo sequestrada. Me dá dois bilhões de reais em nome de Jesus pra eles não me matar. Por favor, eu estou sendo sequestrada. Por favor, pelo amor de Deus, Priscila. Toma aqui. Um rolo desse aqui, eu só tenho um rolo. Tá bom, toma aqui. Mulher, conversar o que ele tá me ameaçando aqui. Perdão. Obrigado, viu? Bota na, bota na notinha aí, por favor, gente. Mulher, pelo amor de Deus. Penote aí, por favor, né? Mulher. Mulher, dois milhões, nada de... Não, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Ah, mulher, dois milhões, eu sei que você tem na sua conta. Minha mãe tem conta aí, daí deixa a fiada aí. Seja, conta, Priscila, começa com C, Priscila, conta. Que? Ó, isso aí foi uma palavra-chave, viu, mulher, você vai morrer, viu, sua peste. Foi, foi. Não é palavra-chave, não. Você vai morrer. Dois milhões, Priscila, dois milhões, acabou. C. 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 Carlos Pé. Moço, um milhão e quinhentos. Claudio. Um milhão e quinhentos, ela vai mandar agora? Um milhão e quinhentos, pergunta se ela vai mandar agora. Já não aguento mais ver essa tua voz azida aqui no meu ouvido, eu já tô só o ódio. É o que prefiro, viu? Dá um puninho aí, Meka. É o seguinte, a minha irmã, ela é procuradora-geral. Ah, mano, eu vou embora, velho. Eu vou matar ela. Eu vou matar ela. Ela é do Ministério Público, ela disse que pode livrar vocês. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Moço, não é que é dinheiro, Eu vou matar eu aqui, eu... Eu quero ser livrado, eu quero ser livrado. Moço, é o seguinte, um milhão e quinhentos e um favor, senão você vai tomar um tiro de doze na cara. João, sai daí, tu vai morrer muito. Um favor e um milhão e quinhentos. E um favor. Não, e um favor. Um milhão e quinhentos e um favor no futuro. A gente acabou de arrumar esse dinheiro. É o que ela quer, mano. Não, Priscila, ele quer um... Não, Priscila, ele quer um milhão e quinhentos. Ela é a corrigedoria, o que que ela é aí que tu falou? Geral? É, moço. Ela é o que? Fala aí de novo o nome dela aí. Ela é que recebe os inquéritos da polícia quando eles estão investigando essas coisas. Se alguém for preso aqui, uma dúvida. Se alguém for preso aqui, ela libera? Ela consegue liberar? Aham, sim. Ela consegue liberar? Se for pro julgamento, ela consegue liberar? Consegue. Ela é a quente. Ela manda em tudo. É. Entendi. Dá pra saber. Tudo depende dela. Não ela também não, viu? Tudo depende dela. Tudo depende dela. Vem cá, vem cá, ô. Mano, se a gente tiver o contato... E se em algum momento dá alguma merda a gente pode ir, tá ligado? Desse favor. O bagulho é confiar nela. Eu não confio. Essa mulher tá na nossa história, velho. Ela pode sair daí e abrir um inquérito contra a gente. É, exatamente. Então, isso que é o pior. Nosso bem tá congelado, a gente não consegue nem... Vai ver a merda que vai dar. Vai congelar nossos bens. Amanhã todo mundo procurado. Não vai conseguir tirar nem se tem um caso de esses vídeos aqui. Nunca mais. Nós tá louco. Ah, não sei lá. Faz o seguinte, assume tu aí, já que o Léa é lá com a pessoa lá, tá ligado? Pode assumir aí, tu vai. Faz a boa. O vulgo, tipo... Ela viu nossa cara, tá ligado? Não vai mudar nada. Tipo, sai louco. Está ocorrendo uma troca de tiro na área da radiata. chno... Tchau. ... Obrigado.